Sabes? Pega seu violão pra gente brincar. Não dá. O senhor Madruga pegou ele de mim. E não quer me devolver. Então vamos a tomar dele se ele não devolver. Nós dá um cascudo nele. Beleza? Vamos lá resolver essa parada. Vamos quebrar a cara dele. Dona Florinda, vamos dançar. Vamos lá, professor Linguiça. Quanto é que gostei o cara? Quando me dizes em segredo que me queres E seu olhar de amor repousa em quem te diz Eu sei que nada se compara nesse mundo E que somente... Esta é seu violão, Chaves! Quando te digo em segredo que te quero E que o novo de amor sem te encontrar Chegou essa sua Madruga! Agora é minha vez! Ai, papai! Nossa! Não bate no meu filho!